Olá, amigos do canal Mazamundi! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma conversa sobre o continente africano. Isto mesmo, pessoal! E nós vamos para a nossa quarta região, qual seja a África Meridional, o sul da África, uma das regiões mais importantes do continente, onde nós temos a África do Sul, sem dúvida, um dos países mais polêmicos do século XX, porque aplicou um sistema de segregação legal chamado Apartheid, Apartheid ou Apartheid. Mas, além da África do Sul, que é um país de uma história curiosa, porque primeiro ele foi colônia da Holanda, depois ele foi colônia da Inglaterra, nós temos uma colônia alemã, a Namíbia, antiga África do Sudoeste, várias colônias inglesas, Botsuana, Zimbábue, Zâmpia, e duas colônias portuguesas, Angola e Moçambique. Como nós sabemos, o Império Português vai terminar com a queda do ditador Salazar em Portugal, com a chamada Revolução dos Cravos, que democratiza Portugal. Em 1975, Portugal não tinha mais nenhuma colônia no mundo. Angola e Moçambique se beneficiaram deste processo histórico e se tornaram independentes. Só que eles viviam no contexto da Guerra Fria e de forma bastante acirrada. Tanto Angola como Moçambique foram palcos de disputas entre socialistas e capitalistas, respectivamente apoiados pela União Soviética, pelos Estados Unidos, que simplesmente arrasaram as suas economias. Atualmente, sobretudo a China, vem investindo dentro desta região. Uma região, aliás, riquíssima em recursos naturais, caso dos diamantes da Namíbia, caso do ouro da África do Sul. Pois bem, a África do Sul, ela teve, como eu disse, um sistema de segregação legal. Esse sistema, ele é conhecido há muito, mas ele pode ser estruturado historicamente em dois períodos. De 1948 até 1968. Alguns chegam a dizer que ele começou em 1944, chamado Pequeno Apartheid, onde a elite branca procurava isolar dentro de bairros negros, ou townships, os negros para poder manipulá-los, controlá-los. Depois de 1968 até 1989, com o processo de democratização da África do Sul, liderado pelo branco Frederic de Klerk, e pelo negro Nelson Mandela, que vinha de 21 anos de prisão, exatamente por, ao lado de um outro militante importante, o Steve Bico, que foi assassinado, enfrentar os brancos, que obviamente tinham um poder muito grande, conseguiram, a partir de 89, um processo que conduziu, em 94, a eleição do Nelson Mandela. Esse período, de 1968 até 89, ele é chamado de Grande Apartheid, onde o controle não se dava somente em cidades. Ele ocorria por todo o país, e com o isolamento dos negros nas piores áreas da África, da África do Sul, melhor dizendo. Em territórios como Bofo-Taxuana, Orande, Transval, Transquei, Sisquei, onde os solos eram de pior qualidade, onde o clima não era tão bom, onde o relevo não ajudava, e faltava água, além dos recursos financeiros. Era uma forma dos brancos da África do Sul se dizerem a favor dos direitos humanos, porque estavam doando locais, terras, para os negros, mas eles, por incapacidade natural, por ser negros, não conseguiam fazer nenhum desenvolvimento, e por isso, a intervenção dos brancos nos locais. Uma grande manipulação. Mas a África do Sul tem essa história, embora terrível, muito rica, muito interessante. Pois bem, gente, Então, desta forma, de uma forma ligeirada, é claro, nós estamos nos bate-papos iniciais. Vamos falar muito sobre o continente africano, muito sobre a África do Sul e outros tantos países. Por ora, nós vamos ficar por aqui, e, claro, nós ainda temos mais uma conversa quando nós formos falar sobre a derradeira região do continente africano, que é a África Oriental. Antes de ir embora, não se esqueça, África Setentrional, África Ocidental, África Central, e a hoje, África Meridional, ou Sul da África. Jamais África do Sul, porque a África do Sul é um país. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente num próximo bate-papo aqui no seu Mazamundi. Tchau, pessoal!